Olá pessoal, bom dia! Estamos começando mais um dia aqui no sítio Casazen, sítio Santo Antônio na verdade, Casazen é o nome do canal. Falando nisso, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, deixa suas perguntas, sugestões de vídeos. E ontem chegou a ração, chegou a noite a ração, as galinhas ficaram comendo só mato o dia todo, aí eu vou descer lá tratar, vou fazer um cafezinho e hoje eu vou para a feira, mas não vou vender verdura ainda, vou lá só passear um pouco e levar vocês para conhecer lá. Vem comigo! Vamos comer, vamos comer, vamos comer! Olha, temos ovos, que eu não recolhi ontem à tarde, porque eu estava em Bandeirantes, hoje tem ovos. Esqueci de trazer a ração de fumaça, ele está desesperado aqui embaixo. Está louquinho para comer, tadinho. Vou lá buscar. E estamos aqui na Feira do Produtor de Ribeirão do Pinhal. Essa feira existe há uns 30 anos. No primeiro dia, eu estava aqui também, trabalhando aqui. Eu nasci e cresci aqui. Vamos dar uma volta, passear um pouco. Então, né? Feira do Produtor de Ribeirão do Pinhal. Muito bom aqui. Desde pequeno, vim aqui para comer pastel e tomar caldo de cana. Era para vender verdura que eu vinha também, mas... Como eu era criança, eu vinha para comer pastel e tomar caldo de cana. Que tem até hoje. Os pastéis aqui. Isso aí. Falou! Aqui é a Praça de Ribeirão do Pinhal. Aqui temos o Farol do Saber. Que é o farol mais longe do mar que existe. Estamos a 600 metros de altitude. E temos um farol na nossa praça. Uma biblioteca. Muito bom. Nós passei ótimos momentos aqui. Tinha grupo de leitura. Era muito legal. Muito legal. E essa é a minha cidade. 14 mil habitantes. Cidadezinha do interior do Paraná. Norte do Paraná. Vocês não trocam isso aqui por nada, gente. Por nada. Aproveitei que eu vim na cidade. Passei aqui na casa do meu primo. Pegar umas galinhas que ele trouxe. Que a minha mãe encomendou pra ele. Aí eu vou passar ali pegar. Vamos lá soltar as galinhas. Tem que arrumar esse degrau. Tirando a galinha com uma mão só. Elas vão se adaptar aqui agora. Junto com esse galo. Por enquanto. Depois eu seleciono quais vão ficar aqui definitivo. E quais vão pra outro piquete. Bom, galera. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um dia. A parte da tarde. Eu fui visitar alguns amigos. Fui passear um pouco. Porque, afinal de contas. O descanso, ele é necessário também. Os gregos tinham o ócio, né? Que era um momento sagrado pra eles. Tanto que existe até hoje na Europa. A hora da cesta, né? Depois do almoço, todo mundo vai descansar e tal. Porque a gente precisa desse descanso também. E independente de qualquer coisa. A gente tem que estar presente. Quando a gente sabe que tem um monte de coisa pra ser feita. Só que a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. De uma hora, numa hora só. Então, a gente tem que saber resolver as coisas na hora certa. Na hora de resolver. E descansar na hora de descansar. Tipo, a gente tem que estar presente ali. Sem ficar no momento de descanso. Se preocupando com o dia de amanhã. Ou com as contas que vão vencer amanhã. Com o IPVA, né? No começo do ano. A gente sabe que tem que pagar essas coisas. Só que a gente precisa descansar também. Afinal de contas, quanto vale o nosso tempo? Queria deixar uma historinha pra vocês refletirem. Tinha um pescador que ele terminou a pesca dele. Voltou pra praia, umas 10 horas da manhã. Armou uma redezinha entre duas palmeiras. E deitou ali, na sombra, pra descansar. Nisso, chegou um senhor e falou. Nossa, mas você já parou de pescar? Porque você não continua até o fim do dia? Daí o pescador olhou pra ele e perguntou. Mas por que? Se eu já peguei o suficiente pra eu comer hoje e tal. Pra eu comprar, fazer minha despesa ali. Por que que eu vou ficar até o fim do dia trabalhando? Porque daí o que você vai ganhar a mais, você vai guardando. Com o tempo você compra mais barcos. Mas o que que eu vou fazer com mais barcos? Você vai pôr pessoas pra trabalhar pra você. Que daí você fica só gerenciando e tal. E vai guardando mais dinheiro. Mas pra que que eu vou querer mais dinheiro ainda? Pra quando você estiver velho. Você poder deitar sossegado, sem esquentar a cabeça com nada. Embaixo de uma palmeira, na praia. Daí o pescador olhou pra ele, né? Tipo, eu já tô vivendo isso. Por que que eu vou esperar eu ficar velho? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar. Quanto vale o tempo de vocês? Entenderam? Isso aí, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa seu joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Sempre quis falar isso. E deixe seu comentário, sugestões, dúvidas, etc, etc, etc. Abraços e até mais.